Novidade no Tribunal Superior Eleitoral, agora o TSE tem página oficial no Facebook. O TSE está investindo nas redes sociais. Depois de aderir ao Twitter e ao YouTube, agora o Tribunal tem página oficial no Facebook. Ela pode ser acessada em facebook.com.br tsejus e está funcionando em caráter experimental. O objetivo é aproximar a justiça eleitoral do cidadão. Fundamentalmente é aproximar a justiça eleitoral do público jovem, que é o público predominante no Facebook. Nas ruas, os jovens aprovaram a iniciativa. Muito bacana, legal. Porque aproxima mais também o eleitoral com a internet. É, eu acho legal, daí dá para enterrar os jovens no meio da votação. Acho uma ideia bem marcante. Dos 27 tribunais regionais eleitorais, 14 têm páginas oficiais no Facebook. Acre, Amazonas, Bahia, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, Sergipe e Tocantins. Por enquanto, as postagens no Facebook reproduzem o conteúdo da agência de notícias do TSE e dos tribunais regionais eleitorais. Mas em breve, vai ser produzido um conteúdo exclusivo. O TSE pretende ainda criar uma política de moderação para atender as pessoas que deixam comentários e dúvidas. Até o momento, biometria e ficha limpa são os assuntos mais comentados pelos internautas. A questão da ficha limpa é um assunto que sempre rende, sempre tem muito apelo junto ao público jovem, ao público formador de opinião e a essa juventude que agora está participando de uma maneira mais ativa da vida política do país. A página do TSE no microblog Twitter foi criada em 2010 e hoje tem mais de 42 mil seguidores e mais de 4 mil postagens. O Twitter permite transmitir informações com rapidez e em textos curtos. O endereço eletrônico é twitter.com.tse.jus.br O canal oficial do TSE no portal de vídeos YouTube existe há cerca de 3 anos. Lá o internauta pode, por exemplo, assistir aos julgamentos do plenário do tribunal. O canal do TSE no YouTube tem mais de 1.700 inscritos, 2 mil vídeos postados e mais de 660 mil visualizações. Ele pode ser acessado em youtube.com.br Justiça Eleitoral